Associação Rural de Espigão do Oeste e Agência Mix apresentam Décima Oitava Expoeste de quinze a dezenove de junho no Parque de Exposições de Espigão do Oeste Dia quinze de junho Show com Ana Castela Galera de Calvão, alô galera de pião A boiadeira mais querida do Brasil Dia dezessete de junho Show com Rafa e Júnior Dia dezoito de junho Show com Bruno Reis e Tiago Quem nasceu pião, vai morrer pião Quem nasceu no mato não é domesticado Combo de ingressos vistas cem reais, válido para todos os dias Combo de ingressos VIP cento e cinquenta reais, válido para todos os dias Décima Oitava Expoeste, a emoção está de volta